Olá, seja bem-vindo ao Informativo. Você pediu e nós trazemos. Conheça um pouco sobre o sarampo, uma doença que ataca as crianças. Solta a vinheta. O sarampo é uma doença que costuma acontecer durante a infância. O vírus atinge o organismo do indivíduo e causa sérias manifestações que são capazes de afetar os principais mecanismos de defesa do corpo humano. Graças ao nosso bom Deus, já existe uma vacina para evitar a contaminação. A vacina contra o sarampo é eficaz na prevenção da doença. Atualmente, cerca de 85% das crianças em todo o mundo são vacinadas. O sarampo, na verdade, é causado por um vírus chamado morbidivírus. Os principais sintomas do sarampo são febre alta, tosses frequentes, conjuntivite e manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo. Algumas lesões também na boca. O problema é muito associado à desnutrição, podendo ser um fator grave para a nossa condição de saúde, caso não tomemos a vacina a tempo. Saiba que o sarampo afeta atualmente cerca de 20 milhões de pessoas. A maioria das vítimas são nas regiões da África, Ásia, França, Reino Unido, China, Portugal e o nosso Brasil. É uma doença que causa mortes na infância. No ano de 1980, a doença tinha causado 2,6 milhões de óbitos e a maior parte em crianças com menos de 5 anos de idade. As pessoas infectadas se recuperam em duas ou três semanas, mas entre 5% e 20% morrem porque a doença se encontra no estágio avançado, tornando-se grave, dificultando a recuperação. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe o seu comentário e as suas sugestões para os nossos próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. E o seu like. Abraço a todos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação.